Quanto tempo levam os roxinhos para desaparecer após os procedimentos? Existe um processo de reabsorção de pequenos extravasamentos de sangue e esse processo leva seis semanas. Então, o roxinho é formado por um pequeno extravasamento. A gente sempre tenta evitar que aconteça esses extravasamentos, sempre evitando a formação de roxo, que é melhor. Mas, inevitavelmente, quando vai se fazer algum procedimento como uma minicirurgia, pode acontecer de extravasar um pouquinho de sangue. Esse roxinho espalhado nós chamamos de equimose. Primeiro ela é roxa, depois ela passa a ser verde, depois passa a ser amarela e o último estágio, então, quando ela fica acinzentada antes de desaparecer. O que muda muito na nossa percepção é a extensão da área. Então, por exemplo, um roxinho pequeno, numa picadinha de escleroterapia, por exemplo, ele pode ser do tamanho de um grão de arroz ou um grão de ervilha e isso, quando fica no estágio amarelado, já fica praticamente imperceptível. E, claro, que uma extensão maior, ela vai ser percebida durante todo o seu processo de seis semanas. Uma dica para favorecer, acelerar esse desaparecimento é o calor local. Colocar calor local quando vai tomar banho, bastante água morna no local, uma bolsa de água morna e passar esses cremes repiparinoides. Importante também é observar que, quando uma mancha arrochada, ela começa a demorar muito tempo para desaparecer, em dois meses ainda se observa, isso pode ser precursor de uma pigmentação. Então, nesse momento, é importante que a gente dê uma atenção especial, porque o tratamento aí passa a ser um pouquinho diferente.